você não derrota o medo só com autodeterminação quero esclarecer que a força de vontade por si só não é suficiente para te fazer bem-sucedido nós precisamos de deus em tudo o que nós fazemos a fé realmente o único antídoto para o medo quando o medo bater a sua porta envia fé para atendê-lo amém o medo é como satanás ganha acesso à nossa vida e a fé como deus ganha acesso a nossa vida e existem mais de sete mil promessas na palavra mas nenhuma delas se tornará realidade para você se você não acreditar no que elas dizem e não pense nem por um minuto que satanás não tentará roubar sua fé temos que combater o bom combate da fé há somente uma atitude aceitável que o cristão pode ter em relação ao medo sabe e esta é eu não vou temer agora procure entender o que estou dizendo eu não disse que você nunca sentirá medo você vai sentir medo mas sentir medo e temer são duas coisas diferentes veja você pode sentir medo e ainda assim não temer porque a palavra medo significa levantar voo ou fugir de alguma coisa significa voltar para trás me pergunto quantas pessoas estão aqui hoje ou quantas em casa que vão assistir pela TV que não estão onde elas deveriam estar na vida porque Satanás as prendeu com medo e há muitos tipos de medo que Satanás usa e vamos falar de vários tipos diferentes de medo nesta manhã você pode fazer com medo significa que você pode sentir medo e pode se amedrontar mas ainda ainda pode seguir em frente e fazer o que você crê que Deus quer que você faça e a Bíblia não diz não trema não sou e não se estremeça diz não temas e isso significa levantar voo ou fugir de algo eu nem sempre posso fazer algo sobre meus sentimentos mas posso fazer algo sobre o que eu faço que eu não faço e talvez eu não posso evitar se eu sentir medo mas eu posso fazer uma escolha de ir em frente mesmo assim não importa como eu me sinta agora quero dizer algo e quero que você ouça e entenda se você aprender a chegar ao ponto em que você ainda faz o que é certo mesmo quando isso parece errado e você vai ser uma pessoa vitoriosa na vida e se a única vez que você faz o que é certo é quando sente vontade e você está em sérios apuros e sabia disso e é mais ou menos assim e o que você gostaria de comer hoje Joyce eu gostaria de comer uma grande tigela de macarrão e amanhã o que gostaria mais macarrão a lasanha espaguete pittuccine mas eu não vou comer isso porque eu quero entrar nas minhas roupas e amém e não podemos fazer tudo que sentimos vontade de fazer e ser o tipo de pessoa que queremos ser e você tem que ser capaz de gerenciar a si mesmo provérbios fala sobre prudência e provavelmente muitos aqui nem sabem o que essa palavra significa significa uma boa gestão significa que Deus nos deu muitos recursos e nós temos que se você administrá-los bem então eles vão crescer e prosperar agora você não derrota o medo só com autodeterminação eu quero esclarecer que a força de vontade por si só não é suficiente para te fazer bem-sucedido nós precisamos de Deus em tudo o que nós fazemos amém o que nós faríamos sem a graça de Deus e a graça é um favor imerecido ela não é mais do que isso é o poder de Deus é a unção de Deus a presença de Deus é a unção de Deus conosco para nos ajudar a fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos com nenhuma quantidade de luta e esforço quando você é dotado para algo se você confia em Deus isso não é difícil para você eu trabalho muito mas o que eu faço aqui em cima não é difícil é fácil porque fui dotada para isso mas sabe se eu tentasse liderar o louvor isto sim seria difícil e vocês não iriam gostar de jeito nenhum se eu fizesse isso mas anos atrás eu tentei aprender a tocar violão queria cantar eu não queria só pregar eu queria fazer tudo nós não somos assim queremos fazer tudo não queremos depender de ninguém queremos fazer tudo bem os meus dedos são muito curtos para conseguir contornar direito o braço do violão e além disso eu quase tomei bomba em música na verdade foi muito engraçado quando Martin Smith quando o delírios estava ativo eu costumava liderar o louvor para nós e ele estava conosco numa noite eu fiz uma declaração ao povo que eu na verdade quase tomei bomba em inglês e agora meu programa de TV está em dois terços do mundo sabe em cerca de cem idiomas diferentes são cem idiomas e ele é traduzido para estes cem idiomas diferentes e tinha um homem espanhol no hotel numa noite ele trabalhava lá e ele me viu chegando e eu disse algo em inglês e ele disse a um dos rapazes que trabalham comigo olha ela fala inglês também porque ele me ouvia pregando em espanhol e achava que essa era a língua que eu falava e então o Martin Smith disse eu tomei bomba em música então ali você tinha uma pregadora que quase tomou bomba em inglês e um líder de louvor que tomou bomba em música isso é hilário quero dizer as pessoas que Deus escolhe isto é simplesmente ridículo e a Bíblia diz que ele escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios para que nenhuma pessoa possa ter a pretensão de se glorificar e tomar o crédito para si mesma é por isso que Deus nem sequer está procurando pessoas qualificadas sabe ele procura pessoas que estejam disponíveis só precisamos dizer Deus aqui estou eu usa-me eu sou teu faço o que quiser de mim e então quando Deus abrir a porta passe por ela mas temos que ter essa atitude eu não vou temer Romanos 8, 31 o que nós diremos pois em resposta a todas estas coisas se Deus é por nós quem poderá ser contra nós uau nós precisamos meditar mais nestas escrituras quão grande Deus é se Deus é por nós quem poderá ser contra nós e Deus ele é por nós mas talvez seja esse o problema talvez não é que você não creia que Deus possa fazer qualquer coisa mas talvez não tenha certeza de que ele fará por você você pode até ter certeza que ele fará por mim mas não tem certeza de que ele fará por você porque? porque você acha que não merece e você está absolutamente certo e é isso que torna tudo tão lindo é que Deus está sempre nos dando coisas que nós não merecemos tudo o que você precisa fazer é apenas amar a Deus e arrepender quando cometer erros e simplesmente não desistir eu acho que o meu maior testemunho na vida é que eu ainda estou aqui eu simplesmente não desisti eu não parei eu ainda estou aqui e eu pretendo estar aqui até o dia em que eu morrer as pessoas me perguntam você vai se aposentar? o que no mundo eu faria comigo se eu me aposentasse? isso é tudo que eu sei fazer e não tenho nada contra então não me entenda mal mas não encontrei nada sobre a aposentadoria na Bíblia eu encontro a viva chama Deus ele te dá um fogo novo Kaleb quando tinha 80 anos pediu a Deus que ele desse uma montanha e você só com 15 nunca pediu a Deus uma montanha como você se sente sobre si mesmo essa é realmente a primeira coisa que você tem que acertar entre você e Deus que Deus ama você incondicionalmente Paulo orou pelas pessoas para que conhecessem a altura a profundidade o comprimento e a amplitude do amor que Deus tem por elas por quê? porque o perfeito amor lança fora o medo você nunca se livrará do medo a menos que saiba que Deus te ama porque a única razão pela qual Deus diz na Bíblia para não temer é porque eu estou contigo é o que ele diz não temas pois eu estou contigo não temas porque eu estou convosco bem? o que você vai fazer Deus? o que você precisar? você é o meu bebê eu amo você eu cuido de você apenas confia em mim Satanás virá com medo e tentará te assustar mas você diz em voz alta com a sua boca não importa como você tente me fazer sentir diabo eu acredito em Deus vamos lá declarar a palavra com a sua boca é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer então como você se sente sobre si mesmo eu tive que consertar isso na minha vida porque eu não gostava de mim mesma eu não gostava da minha personalidade não gostava da minha aparência nem das minhas coxas faça as pazes consigo mesmo você precisa parar de se comparar com as outras pessoas sabe? Deus ele nunca te ajudará a ser uma outra pessoa ele só vai ajudar você a ser o melhor que você puder ser e você nunca vai realmente receber as bênçãos que Deus quer te dar se você se sentir mal consigo mesmo o tempo todo você diz mas você não sabe o que eu fiz o que quer que tenha feito não é pior do que todos nós fizemos vamos lá porque você não decide gostar de si mesmo talvez você creia demais no que todo mundo fala e não o suficiente no que Deus fala meu pai me dizia o tempo todo quando eu era criança você nunca vai ser nada na vida sabe? bem? ha 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 eu ri por último amém? eu me lembro de todos os amigos que perdi quando comecei a pregar porque achava que eu tinha enlouquecido sabe? e hoje muitos trabalham pra mim vamos você vai rir por último se você permanecer com Deus você me ouviu? salmo 118, 6 o senhor está ao meu lado eu não vou temer eu não vou temer eu acho que quando Davi fala muito este é o dia que o senhor já fez eu vou me alegrar e vou me regozijar ele estava fazendo uma declaração de fé não acho que ele estava dizendo eu sinto que vai ser eu acho que ele estava dizendo isso é o que eu vou fazer eu não vou ceder ao medo por quê? porque Deus está comigo Deus está ao meu lado quantos aqui experimentam medo em suas vidas e estão cansados não querem viver debaixo dessa pressão eu cresci acuada pelo medo o meu pai abusou sexualmente de mim por cerca de 15 anos quero dizer não passava uma semana sem que eu tivesse que me submeter às loucuras dele e a minha mãe sabia de tudo mas ela também tinha medo dele então ela não fazia nada a respeito honestamente eu tive mais dificuldades em perdoar minha mãe do que a ele porque eu não posso ainda não consigo entender que tipo de mãe deixa um filho ser abusado pelo seu marido e não faz nada a respeito por causa do medo mas você tem que perdoar porque Deus manda fazê-lo mas meu pai não me controlava fisicamente fisicamente não me obrigou a fazer nada ele me controlava com o medo você já foi controlado pelo medo isso é terrível é horrível o medo é um tormento então eu cresci enraizada no medo isso era tudo que eu conhecia e assim levei um longo tempo para confiar e levei um longo tempo para aprender a acreditar que coisas boas aconteceriam comigo e havia tantas coisas ruins acontecendo que cheguei ao ponto em que eu esperava por elas sabe eu ficava sempre esperando para ver qual seria a próxima coisa ruim que aconteceria bem eu dei uma volta de 180 graus e agora uma das coisas que eu digo todos os dias é algo de bom vai acontecer comigo hoje vamos lá algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo de bom vai acontecer através de mim hoje não queira coisas boas apenas para você queira que o que Deus te dá flua através de você para outras pessoas é aí quando você realmente fica feliz quando quer viver para fazer outras pessoas felizes deixa eu repetir é aí quando você realmente fica feliz quando você vive para fazer outras pessoas felizes vamos coloque um sorriso em alguns rostos hoje amém eu gosto de você você é você é bom tem uma moça aqui que está bem animada eu gosto de pessoas empolgadas amém eu não vou temer eu posso sentir medo mas não vou ceder a ele a maioria já sabe desta história mas em marcos 4 36 a capítulo 5 verso 1 nós vamos começar no versículo 35 naquele dia em que a noite chegou ele disse aos seus discípulos vamos atravessar para o outro lado então se você pular para o capítulo 5 verso 1 você verá que ele chegar a um outro lado então quando Deus diz algo aquilo acontece no entanto mas entre o verso 35 e o capítulo 5 verso 1 acontece uma tempestade de proporção de um furacão não é assim que as coisas acontecem Deus te dá uma promessa você fica animado nós achamos que vai ser fácil eu me lembro da manhã em que eu estava arrumando a minha cama e eu estava ouvindo a primeira fita de ensino que eu ouvi na minha vida e era uma mensagem chamada passe para o outro lado tirada dessas escrituras e Deus falou ao meu coração enquanto eu arrumava a minha cama ele disse você sairá pelo mundo para ensinar a minha palavra sabe de uma coisa eu acreditei nele porque quando Deus fala com você e ele te dá a fé para alguma coisa e você pode acreditar em coisas que nem sequer fazem sentido para a sua mente quantos acreditam que Deus falou algumas coisas com você que se você contasse para as pessoas elas pensariam que você estava louco é por isso que às vezes é melhor não contar para ninguém apenas espere desde que eles vejam sabe e então ficamos animados e eu pensei eu não sabia eu não sabia que teria que esperar uns 30 anos para ver algo acontecer eu comecei a ensinar um estudo bíblico que inicialmente só tinha 12 pessoas e eu não era inteligente para saber que todo mundo aparecia só porque eu era chefe deles no trabalho eu me achava um sucesso e então sabe eles foram e reclamaram com o sindicato porque achavam que eu só dava favor às pessoas que iam ao meu estudo bíblico então a empresa na qual eu trabalhava o gerente me disse que eu tinha que mudar o meu estudo bíblico de lugar bem eu morava a uns 30 ou 40 minutos de distância de onde era o estudo bíblico e então eu pensei bem quem vai quem vai vir onde eu moro para fazer um estudo bíblico mas eu não desisti daquilo eu tinha medo de que ninguém aparecesse nem sei de dizer quantas vezes na minha vida eu tive medo eu tinha medo que ninguém aparecesse mas sabe o que aconteceu de 12 pessoas passou para 25 deixe-me dizer algo a inconveniência não impede a Deus e nem as suas incapacidades duas semanas atrás eu vi algo nessa história aqui em Marcos que é incrível como você pode ler alguns eu li isso talvez mil vezes em 40 anos eu nunca reparei nesta frase aqui o verso 1 diz naquele dia em que a noite chegou verso 35 ele disse aos seus discípulos vamos passar para o outro lado sabe o que diz a próxima linha deixando a multidão para trás vamos ver o quão inteligente você é quer saber se você vai fazer o que Deus quer que você faça provavelmente não vai poder levar seus amigos com você sabe quantas pessoas trocam alguém com quem elas querem manter um relacionamento que não se importa com elas de verdade por um relacionamento com Deus é patético deixando a multidão para trás sabe eu tive que deixar a multidão para trás para estar onde eu estou agora alguns de vocês o maior favor que poderiam fazer a si mesmos é se afastar de alguns amigos porque eles te arrastam para baixo eles são negativos eles são críticos eles não te encorajam nas coisas que você acredita que Deus quer que você faça e você diz eu sou casada com ele bem quer saber se você for então ore e seja tão santa que essa pessoa vai querer mudar mas nesse meio tempo apenas seque-se e se você tem negatividade em casa então ande a milha extra para se cercar de positividade em outros momentos da sua vida Deus vai te dar pessoas para compensar isso se você precisar mas eu quero te dizer algo e ouça-me se você quer ser o que Deus quer que você seja você não vai ser querido por todo mundo deixando a multidão para trás eu amo isso uau recentemente preguei sobre isso mas e deixando a multidão para trás eles o levaram e assim então ele estava naquele barco e havia outros barcos também e uma grande tempestade surgiu e os discípulos ficaram com medo e Jesus tirava uma soneca no barco você não ama quando está petrificado e Jesus está cochilando ó Deus você não se importa conosco não nunca diga isso sabe nunca diga Deus você não me ama sempre diga Deus eu sei que você me ama não importa o que esteja acontecendo na minha vida eu sei que você me ama eu sei que você me ama esta é a primeira coisa que você tem que consertar no seu coração é que Deus ama você e quer saber ele nunca vai te amar mais do que ele te ama neste exato momento sabe por que? ele não te ama com base no que você faz ou não faz ele te ama porque ele não pode evitar Deus é amor ele quer que nós respondamos a essas boas novas o amando também Deus não está à venda não podemos comprá-lo com boas obras a Bíblia nos diz para fazer boas obras e até diz que nós seremos recompensados pelas obras há tantas escrituras na Bíblia que nos dizem para aguardar as recompensas que nós teremos pelas obras que fizermos mas não fazemos para ser recompensados assim como você não deve ofertar só para receber mais de volta devemos ofertar porque nós apreciamos o que Deus fez por nós e você deve ofertar porque você se lembra de como é ser uma pessoa miserável e quer ajudar outras pessoas que estão onde você estava e quando fazemos as coisas pela razão certa cara Deus ele vem com bençãos que são absolutamente quase que inacreditáveis no verso 40 ele disse por que vocês têm tanto medo veja vocês ainda não têm fé a maioria de nós pensaria cara se eu pudesse só andar com Jesus se eu pudesse estar em um barco com Jesus ah se eu pudesse jantar com Jesus isso não os ajudou eles ainda estavam com medo porque vocês não têm fé mas eles chegaram do outro lado porque o que Deus diz que vai acontecer acontece com ou sem você sabia amém Deus não nos dá medo quando você sente medo a primeira coisa que precisa saber é que isso não é de Deus diga bem alto isto não é de Deus comece a falar em voz alta isto não é de Deus porque Deus não nos deu um espírito de medo segundo Timóteo 1 7 mas ele nos deu um espírito de poder eu amo esta palavra poder amor e uma mente a Bíblia amplificada diz que uma mente é uma mente disciplinada uma mente autocontrolada o que isso significa que você pode escolher seus próprios pensamentos e pode pensar em coisas que vão beneficiar você você não precisa ter pensamentos críticos julgadores suspeitos desagradáveis durante todo o dia amém e sabe o tipo de pensamento que você tem pode deixá-lo feliz ou triste a quem está dando acesso a sua vida você dá acesso ao diabo através do medo eu posso ouvir alguns dizendo eu não consigo eu não posso evitar eu sinto tanto medo lembre-se não estamos falando de como você se sente mas de como você age você pode ir em frente e dizer Deus eu sinto medo mas eu não vou deixar isso me parar porque eu sei que você é maior do que qualquer sentimento que eu tenha e não importa como eu me sinto o que importa é a forma como eu ajo se você tem deixado o medo controlar sua vida tome a decisão de que você vai fazer o que você vai fazer E aí